Em 2019, o Brasil tinha mais de 38 milhões de pessoas com idade entre 5 e 17 anos, das quais 1 milhão e 800 mil estavam em situação de trabalho infantil. No ano passado, haviam 706 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade ocupadas nas piores formas de trabalho infantil, sendo elas a operação de tratores e máquinas agrícolas, a extração e corte de madeira, o trabalho em pedreiras, a produção de carvão vegetal, a construção civil, a coleta, seleção e beneficiamento de lixo, o comércio ambulante, entre outros. Com a pandemia, o risco de aumento do trabalho infantil tende a aumentar, pois com as escolas e projetos fechados, o trabalho se apresenta como uma forma de meninos e meninas ajudarem suas famílias, se tornando uma porta de entrada para outras violações de direitos. Ao suspeitar que uma criança esteja trabalhando, denuncie. Nem sempre o trabalho infantil é facilmente detectado pelas autoridades. A ligação para o Disque 100 é gratuita. O canal encaminha o caso para a rede de proteção. O canal encaminha o caso para a rede de proteção. O canal encaminha o caso para a rede de proteção. Amém.